Me dói muito, porque na praça, principalmente, a grande maioria é cachê. Essa turma parou, cara. Parou. Olha o meu desespero. Tem lá oito, oito ou dez que tem contrato. E são 56 pessoas que trabalham na praça, fixos. Olha essa turma, um que é um palhaço, o Tubinho, ele tem um circo enorme. Ele tem 42 funcionários. É duro eu falar isso, mas é verdade. Trabalhar não é feio. Mas ele tinha dinheiro em caixa para pagar o primeiro mês. Parou o circo. No segundo mês, aqueles profissionais foram vender biscoito na rua. Então dói, isso incomoda. Não é demérito nenhum você vender biscoito. Mas é uma pessoa que faz malabares, que faz isso, faz aquilo. É um palhaço. É muito duro. Então, eu estava sofrendo demais. E resolvi peitar essa doença. Falei, não. Eu quero gravar. Se eu tenho carta branca mesmo, eu vou então gravar. E fui à televisão. Conversei com o Peléjo, com o Leão. Disse, olha, eu quero voltar. Eu tenho uma ideia. Vamos gravar no jardim lá do SBT. Tem um gramado muito bom. E entra um, grava, vai embora. Nunca vão ter dois artistas no mesmo cenário. E vai ser o Arlívio. Vou ler o programa. Vou fazer um banco com dois metros. Eu sento numa ponta, sento na outra. Ah, está bom. Você topa? Eu topo. Vou fazer? Vamos fazer. Isso foi na segunda-feira. Na quarta-feira, a Eliane pegou o vírus. Aí, acabou a minha esperança. Então, ele fala, e agora, o Dater, está pior. É que eu não posso nem entrar no prédio. Eu quis um dia ir lá, porque o banco que eu trabalho, a gente recebe o preço de banco. É um posto bancário que tem lá. E eu quis ir lá ver um negócio que eu tinha que assinar. Disse, não. E o Silvio proibiu a tua entrada. E o Gil, vocês não podem entrar aqui. Isso é amor. Eu não posso ficar triste. Mas me dói. Me dói muito. E eu estou fazendo o seguinte, Dater. Eu estou trazendo para a minha casa. Eu tenho um banco. O primeiro banco da praça está aqui na minha casa. e ver uma vez por semana um colega senta ali e eu faço a abertura do programa com um colega e depois eu faço duas cabeças com ele para matar a saudade, porque eu estou enlouquecendo. Eu já não choro mais. Isso não. Também não estou mais atrás de doença. Eu estou mais... Agora, Deus é muito justo comigo. Ele botou a fazenda para me criar esse problema, para eu esquecer doença e esquecer o não trabalho. Porque eu estou muito mais preocupado com a doença de agora do que ficar doente. Porque todos acabam se virando. Não é mesmo? Vai fazer drive-in, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E aí se vira, a gente se vira. E eu me sinto um pouco culpado, cara, de saber que eu estou bem, que eu ganho bem. Renover o contrato de uma maneira... Olha os dois. Dater, eu falo muito, viu? Você me corta, pelo amor de Deus. Não. Ou será que eu falo? Entrevista é entrevistado, pô. Entrevista é entrevistado, é o perguntador. Eu tento te fazer de ligar com oอก, gevando isto vai dar uma boa 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 boa. Obrigado.